Música Música Você está bravo demais Eroo Música Você está me sabotando Bravo demais Esta bómos Música Música Tchau, tchau, tchau. Ego, abraça esse daí Pretão bonito Aí pessoal Pesqueiro Mihala, novos moradores Chegando pra vocês Dá banho Segura Aê Ego, esse daí Dá uma olhadinha aqui Tem cara molhada, pô O que tá acontecendo? Suado? É um feixão bonito, hein? Dá nele, tamba Nossa senhora, a gente tá forte demais E aí galera, chegando pra vocês Tambão bonito Escuro, escuro, escuro As boquinhas As boquinhas zera parece Né Ego? Ó Bonito, hein? Show, bacana Já é galudinho Olha Já é gordinho parece também Né Ego? Dá nele Dá nele Aquelas brigas maravilhosas Né Espera aqui do pesqueiro Mihala Galera, ó Outro peixe bom, galera Show, bacana As boquinhas zera, né Ego? Ó Olha Isso é bonito também, ó E sim Top Galudinho também Gordo já, véi Rapaz E as boquinhas zeradinhas E as bocas zeradinhas, véi Mergulha, Gu Ih, véi Esse peixinho bom, véi Quero ver quando esse cara vai dar um mergulho, véi Aí, galera Ó Mais um Esse já foi Aí, pessoal Só lembrando, galera Aí, pessoal Mais um, ó Panelinha bonita, hein Show, bacana Ó Chegando os novos aí, ó Pretão aqui na área, pessoal Aí, ó É escuro, escuro, escuro Isso daí, véi Que bonito, hein, mano Aê, ó Mais um pretão Rapaz Que que isso daí vai brigar, meu Todos os maiores Por enquanto, até agora, né Até agora Tô escurão A cor dele é muito Aí, esse daqui é um pouquinho mais claro já, né Olha, esse daí é bom, hein Bonito, véi Ó Aí sim, véi Minhas bocas, né Zeras Racerado Que sim Minhas bocas, né Minhas bocas, né Minhas bocas, né Nossa, véi Nossa, véi E os caras Aí, pessoal Será que tá bom hoje No pesqueiro Mihana Aqui, galera O guto até suado ali, ó Olha lá Toda molhada Quero ver esse mergulho Gordo Zero, 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 zero Olha, a boca nunca foi fisgada, véi Top, galera Aí, os novos moradores aí, pessoal Pesqueiro Mihara Quarenta e seis peças a mais aí Pra nossa diversão aí, pessoal É, mais um Olha Esportezinho, tudo bom, né Ó Toma Toma, que é de graça Lindo, lindo, lindo Gente, quer chegar Antes desse peixe, rapaz Oh, peixe bão Ó, mais um, galera Ó Esses níveis aí já Já deixa o pescador feliz já, hein Pegar uns dois, três desses aí no dia Já fica pra ação doendo, hein Ele que tá brigando, véi Esse cara aqui já fica bom, ó Já fica satisfeito Não vou falar nada aqui pra gobernar hoje, tá O Jorge é fogo, né O Jorge? Não, pegando 15, 20, 18 Aí, ó Aí, ó Mais um Beixinho bom, né Esse daí é quase uns vitão Já quase Esse daí Aí, ó Os que estão chegando Aí, esse daí Um pouquinho mais claro, ó Bonito, ó Tá nele, peixe Tá nele Tá nele Tá nele Tá nele Tá nele Tá nele Peraí Vou tirar o rapo mesmo Olha 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 Vomito, véi Aí sim Top Os novos moradores aí, galera 43 46 peças, né Tesqueiro Mihara aí, ó Ontem Ontem comeu muito peixe da superfície, irmão Por causa do sol Aí, rapaz Aí, rapaziada, ó Aí, rapaziada, ó Olha, véi Esses pretão em crinqueira, hein, véi Esses aí E priga, hein Os novos morreram o cu Os piaram o cu? Os piaram o cu? Aí, rapaziada, ó Aí, ó Peixinho, pai Ó Nossa Senhora Vão Pronto V 계iva Vem 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 Maraggi